Olha, nós viemos até o estádio Correão conversar com o secretário de Desporto e Lazer aqui da cidade de Bacabal, Erivelto Martins, que vai falar pra gente sobre a retomada das atividades esportivas e da competição Interbairros 2021, que por conta da pandemia que nós estamos vivenciando, teve que ser interrompida. Secretário, diante de uma melhora do quadro que nós estamos acompanhando diariamente aqui em nossa cidade, nosso estado, tivemos uma redução significativa de casos que possibilita, nesse momento, diante daquilo que o governador e o governo vêm liberando de eventos do nosso estado, do nosso município, a retomada da Copa Interbairros 2021, que volta hoje. Muito bem, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, porque com certeza tudo é com a permissão dele. A gente tem orado muito, o mundo inteiro tem orado muito, para que essa pandemia, de fato, ela extermine de vez, que vem realmente prejudicando todos os setores, além da saúde. Creio também que foi um chamamento de Deus para que o ser humano tenha mais fé, tenha mais amor, que tenha mais compaixão às famílias. É essa avaliação que a gente faz. Mas, graças a Deus, como você já falou, a redução muito boa, bem significativa, e o governo do estado e o governo municipal, entendeu, abrindo aí parte do 100%, praticamente 100 pessoas em cada evento, e nós entendemos que temos que terminar o nosso interbairro, que deu início no dia 13 de fevereiro, e o término seria 17 de abril, para dignificar exatamente o nome do torneio, que é 17 de abril. Infelizmente, não foi possível, mas hoje, graças a Deus, eu repito, ele está nos permitindo, os decretos também nos permitindo, e nós estamos retornando hoje, o intervalo de 17 de abril. Temos dois jogos hoje, ele vai se estender ao longo da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no sábado, pela tarde, entrando ainda pela noite, e no domingo nós folgamos. Até o término, em nome de Jesus, no dia 26 de junho. Secretário, diante desse quadro, acredita-se que, com a retomada da competição, tão logo a gente tenha a grande final, para sagrar aí o grande campeão? Com certeza, depois, será exatamente no dia 26 a grande final, que irá sagrar o campeão do intervalo de 17 de abril de 2021, e eu quero dizer, inclusive, já adiantando, Samuel, que nosso entusiasmo, a secretaria, nossa equipe, ela está realmente preparadíssima para realizar algo que o desportista merece e almeja. Nós estamos aí já lutando, já montando a Copa Rural, que também é tradição, e nós queremos, em julho para agosto, iniciar um fato histórico em Bacabal, que é a Copa CEDEL. A Copa CEDEL, ela vai desenvolver todas as modalidades esportivas, inclusive, nós já tivemos um fórum online, do corredor de rua, mas nós vamos ter em outras modalidades, como, por exemplo, basquete, futebol feminino, vôlei, atletismo, em todas as modalidades. Nós queremos fazer essa Copa exatamente para que a gente dignifique o nome de CEDEL, Secretaria de Desporto e Lazer. Estamos recebendo o apoio do município, na pessoa do seu prefeito, Edvão Brandão, bem como do secretário de administração, Davi Brandão, que é um jovem desportista, e a gente tem realmente se dado bem, na sintonia de poder fazer aquilo que é diferente, e é de bom para o nosso desporto amador de Bacabal. Secretário, aproveitando aqui a oportunidade, nós temos aqui os espaços que são utilizados pelos nossos desportistas, eu agora há pouco conversando com o senhor em off, há essa também retomada dos locais onde são praticados aqui as quadras, os espaços esportivos, que gradativamente serão liberados para aqueles que utilizam. A prática de atividade esportiva já estava até em evidência, porém eu quero dizer a todos que firmaram compromisso em parceria com a CEDEL, em assumir no seu período de atividades a responsabilidade das praças esportivas, das arenas esportivas. Portanto, já está a partir de hoje liberado, estádio Correão, Merecão, quadra do Joãozinho, quadra da Coab, Freire Solano, porém a quadra da Coab com uma observação. Nós estamos ainda, está sendo utilizada para a vacina, e logo que termine essa vacina, a utilização da quadra também está liberada para todos aqueles que firmaram parceria e compromisso com a Secretaria de Desporto e Lazer.